Olá, eu sou o Lobo Almir, cocaínosites, e estamos aqui no Pesadelo dos Dealers. Hoje viemos a uma zona do Aleixo, viemos a um local onde me pediram ajuda, mas eles não estão a contar com a minha presença, portanto, vamos surpreendê-los. Espelou-me, Camilo, buraco de merda. Olha para aí. Chaves, à vista dos clientes. Vamos dar aqui muito trabalho. Vamos a isto. Boas. Boas? Olha, começamos muito mal. Entrei aqui, a porta meio aberta. Isto para a polícia é o mínimo. Está a perceber? Chego aqui, não sou. Não sou percebido, não sou. Atendido 10 minutos para você chegar aqui. Pelo amor de Deus. Isto é uma merda, meu. Depois chegou aqui, senti-me nesta mesa, está toda cagada. Cheio de coca, cheio de MDA, nem sei de quem esta merda é. Faça a favor, mas arraig-me nesta puta da mesa. Com certeza. E proteja-me isto. Landa-se. Uma toalhinha, não é? Pombinha. Pombinha, não é? Material reciclável. Nós não sabemos o que pode ser vinha hoje. Desculpa. Ora, muito surpreendido. Não estava à espera de ver uma figura destas. O Domiro, foda-se. E hoje, não é? A gente já lhe tinha pedido ajuda, mas... Nunca pensei que as coisas fossem tão rápidas. E pronto, espero que ele nos chateia muito. Então o que é que você tem para me servir? Coca. Pura. É pura mesmo? Sim, sim, sim. Sim. Se não há açúcar. Portanto, erva. Sim. MDA. Aham. Então, e temos ali umas ervas ácida. Ainda não testávamos, mas... Bate. Traga-me um bocadinho de caba, então. É? Sim. Um bocadinho de caba, pronto. Quero experimentar isso sem ser verdade. Uma salada de fruta! Chefe. Chefe. Diz. Salada de frutas, já está? Está quase. Está quase. Está no Luomiro, chefe. Quem? O Luomiro. Está aí o chefe do Milo. O queijo apareceu aqui porquê? Quase eu não fui o chefe. O queijo pelo Mirek e que estava uma merda. Para que o queijo está na porta aberta? Foda-se. Ai, eu confio. Quer dizer, não vale estar à espera, ainda estou a discutir. Isto vai de mal a pior, meus amigos. Apresentação de merda, já. Então é isto? Foi isto que eu pedi? É. E é assim que se apresenta ao cliente? Por favor, chama o responsável disto. Oi, 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 homem. Oi, homem. Vamos lá, vamos acordar para a briga, caralho. Estes gajos estão mesmo no fundo do poço. Sabe? É um poço de merda. E eles estão debaixo disso. Olha. Estás fodido. Meus amigos, isto é tudo menos puro. Ora, boa tarde, chefe. Então é você o autor disto? É verdade. Isto está uma merda. A apresentação disto. Olhe para isto. Olhe. Que saco é este? Plástico, sacos. O que é que vem a ser isto? Chefe, isto é fisquinho. Isto vem nos tombos de um colombiano, hoje. Isto é mentira. Isto é mentira. Isto tem mais de 15 dias no cu de um espanhol. Não tem. Pá, cu de espanhol? Com 15 dias? Mas vais pensar que é quem? E ele sabe mais que eu? Sabe mais de onde eu arranjo as coisas? Ele não sabe. Cu de espanhol, pá. Aquilo aí do estômago de um colombiano, pá. Mil a mil. Pensa que sabe mais que os outros. Pá. Chacos em condições. Vamos lá. Bom, chefe. Vão estaminé. Passa, por favor. Esteste em casa. É isto o vosso estaminé? Foda-se. Já entrei em possílulas mais limpas, caralho. Foda-se. Olha para esta merda. Temos muito trabalho a fazer aqui, meus senhores. Ora bem, também precisas do plástico. Estás a perceber? Não é aquela merda que tu me serviste. Toda aberta, toda fodida. Sujeita àquela merda aqui no chão, pelo caminho. Isso é um bom truque, é cá que o queimei-me. Eu sei, eu reparei. Cheirava por queimado aquela merda, caralho. Ah, enfim. Também não preciso de uma guarda sem os sentimentos. O que vai ver isto, olha, aqui está um trabalho de qualidade. Isto sim, isto é qualidade. Olha, parece que entrou alguém. Ora, boas. Que é que vai ser? Ah pá, qualquer coisa. Estou numa rasa. Pode me aviar alguma coisa? A gente arranja qualquer coisa. Mas o que é? Pediu uma grama? Ah pá, é o mais. Ok, então. É isto que vai fazer. Vais dar isto? Ora, ora, ora. Qualquer coisa, está aqui. Isto está uma apresentação espetacular. Quem é que fez isto? O chefe foi o mesmo. Foi o mesmo chefe. E isto, ah mamãe, eu gostava de o conhecer. Isto está espetacular. Eu nunca vi nada assim. Ah sim, sim, só um bocadinho. Sim, sim. Ora, boa tarde. Manda-me chamar. Isto está espetacular. Só a apresentação, só este detalhe da oferta. Quem é que fez isto? Muito obrigado. Por acaso não fui eu. Está aqui o chefe Ludumir Kockainovic. Antes de pegar nisto, eu tenho que o conhecer. Pode ser? Vou chamar-lhe então, está bem. Obrigado. Com licença, tá? Com licença. Chefe, está aqui o cliente novo. Quer falar com si, quer ter uma fotografia. Quer se dirigir lá? Chamou. Chamou, porquê? Meu, tu viste o que eu fiz aqui? Não foi merda? Vamos a isso. Vamos lá. Vamos lá. Cá estou eu. Então. Olá, Silvio. Como está? Tudo bem? Está tudo bem? Então, gostou da apresentação? Gostei. Está espetacular. Você é que é o responsável por isto? Sim. Sim, sou eu. Sou eu. Fui eu que fiz tudo. E isto aqui é a oferta da casa. Não sei se alguém lhe disse. Eu sei. Eu fico muito agradecido. Bem, bem. Posso pagar com pulseiras? Pulseiras? Talvez se fosse aquelas com diamantes ou Swarovski. Claro que sim. Em inox pode ser? Foda-se. Ora bem, nem todos os porámos correm bem, como podem ver, não é? Mas fiquem atentos nos próximos sete anos, não. Oito. Oito anos, o novo episódio do Pusadelo nas cadeias. Onde vai? Vamos ver isso. É o que é. É como nos filmes. Quem que se fala primeiro? Quem? Quem? Ah, oi. O preto. Isto é trabalhar com braços, pá. Fodeu-me bem, pá. Aquele gajo, pá. Aquele chefe do Ludo Mila. Fodeu-me bem, pá. A sorte é vir para aqui como um empregado. É como se fala. Oh, como? Empregado. Na prisão. O chefe sou eu. Banhinho. Opa. Minha frente. Venha à puta da massa. Já sabem, este vídeo é patrocinado pela Dead Tilt, um site aí posto, já sabeis como é que é a cena. Está quieto, ó caralho. Peço-vos para carregarem aqui no link que está na descrição e mais tarde vai para os comentários. O lamboreiro. E já sabem que vocês estão a me ajudar com isso para eu poder investir nos meus projetos como disse no vídeo anterior, não é? Vocês já sabem. Muito obrigado e bota para lá. Obrigado. 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 Obrigado.